Fala rapaziada, esse é mais um vídeo do canal Dois Minutos de Samba e hoje a gente está aqui com o filho do mestre, o mito, mestre do partido alto, sambista perfeito Arlindo Cruz, Arlindinho. E aí Arlindinho, você está lançando agora a nova música Esse Nigo, né? É. Conta como que foi esse projeto, você fez a parceria com uma ONG, né? Daqui de São Paulo, né, umas crianças com síndrome de Down, e essa música meu pai fez no dia que eu nasci junto a minha mãe, então eu queria retratar com as crianças, com a pureza das crianças, essas crianças têm síndrome de Down. Eu levei elas pro Rio de Janeiro pra interagirem com as crianças da Serrinha, do Morro da Serrinha. Sua filha foi também? Minha filha participou também, claro. E é pra mostrar pra sociedade aprender com as crianças, né? A criança com síndrome é criança negra, criança branca, e não tem diferença de uma pra outra. Não tem diferença, né? Elas se tratam como criança, brincam o tempo inteiro, se divertem. E é muito bacana essa interação e esse respeito que as crianças têm com as diferenças. Acho que a sociedade tem que aprender também um pouquinho. Pô, legal. Você tá no braço aí um banjo que é histórico, né? É um banjo verde, mais de 3 mil gravações. Já teve alguma história inusitada que o Arlindão ficou bem purto da vida, alguma coisa? Tiveram duas. Uma vez um produtor, um hold, né, produtor técnico, deixou o banjo cair, cara, no show. E aí tomou uns porraços do Arlindão. E uma foi pior. Um outro hold esqueceu esse banjo no show. Eram dois shows na noite. E daí esse banjo sumiu, cara. Daí meu pai fez uma campanha na época, ligou pros amigos. E aí sumiu um tempo o banjo. Depois um fã, sabendo que meu pai tava procurando o banjo dele, chegou num show. Depois de um show ele falou, esse banjo aqueceu. Aí quando meu pai pegou, fez um acorde mais pra baixo, assim. E aí logo reconheceu a escala e falou, não, esse é o meu banjo. E aí depois de meses o fã devolveu esse banjo pro meu pai. Caramba! Falou que achou lá, que comprou do cara. Não sei exatamente como foi isso. Mas esse banjo ficou meses sumido. Meu pai tava muito feliz, ficava muito triste. Mas ele reapareceu, graças a Deus. E agora tá aqui. Eu trago pro Cantar Lindo, todos os shows que eu faço em homenagem a ele. Eu toco com o banjo dele. Com a permissão dele. Ah, você falou pra ele? Já deu ok, já deu sorriso, tá tudo certo. Legal. E qual que é o significado desses banjos pra vocês? Acho que não tem preço, né? É uma responsabilidade, é um valor sentimental, surdo. Ele tem um carinho enorme por esse instrumento. Eu também tenho. Eu tanto que, eu que carrego banjos. Eu levo no avião comigo, eu num despacho. Eu coloco sempre no bagageiro. A gente tem que quase dormir com ele. É, eu tenho uma série de cuidados. Eu tenho mais filme dele do que da minha namorada. E voltando aqui pro show, esse projeto Arlindinho Cantar Lindo, quem que escolheu as músicas? Foram só você? Foram empresários? Não. Não, foi todo mundo. Na verdade, o GG de Angola me ajuda. Todo mundo da banda, né? Era uma base do show do Pagode dos Arlindos. É difícil, né? É, são mais de 800 músicas, né? Sempre, eu brinco, falo que a pessoa sempre vai sair insatisfeita do show. Porque eu vim pra contar aquela. Porque eu vim pra contar aquela. Eu vim pra contar aquela. Eu vim pra contar aquela, mas não tem como. Não tem como agradar todo mundo. Tem que ficar uma vida ali pra ouvir tudo. É, senão teria que ser um show daqueles festas rave. Festival, rave. Essas festas rave, assim, de 12 horas de show. Eu saí rouco no palco. Três, quatro dias. É, três, quatro dias de música. Mas eu procuro cantar as músicas que mais me emocionam. As músicas que as pessoas querem, não podem deixar de cantar. Os clássicos, os grandes clássicos. Mas o que é mais legal desse show é que nunca é um show igual ao outro. Pelo menos uma música ou duas tem de diferença de um pro outro. E aí a galera vai podendo curtir. Sempre tem uma novidade no cantar ali, né? Teve uma vez que eu lembro a gente fez um show no Instância Alta da Serra com seu pai. Eu lembro desse show. E aí o pessoal tava, era um show de empresa, a corporativa. E aí o seu pai, acho que na época era o Felipe ainda, ele sinalizou que o público tava meio frio, tava meio... O público mesmo não era muito de samba, assim. Aí seu pai já começou a, acho que ele cantou forró, ele cantou meio um sertanejo, umas músicas de sertanejo. Antigas aí mesmo? É, pra mudar um pouco e fazer com que o público interagisse mais. Depois pergunta pro Felipe. Vou perguntar essa história, bacana. Veja que meu pai fazia algumas... Ele muda o roteiro de acordo com... Eu tinha pensado que era um outro show do Instância. Não, não era um dos... Não, não era um dos... Não, o senhor foi dele. Mas ele sempre teve isso, a coisa do improviso, a coisa do sambista, do pagodeiro, né? Ele saiu bem no roteiro. Além do palco... Eu também tenho isso. Eu faço show há pouquíssimo tempo. Eu só fazia participações e pagodes. Então, nunca, não tinha uma direção, não tinha muito ensaio, era uma coisa mais do improviso. Então, eu trago um improviso tanto de verso quanto de roteiro, de mudança, de momento mesmo do show. Se eu sentir que o público nenhum tá vindo, eu procuro sempre fazer o show mais quente possível, agradar a galera. Eu gosto. Eu falo que eu sou um pagodeiro que faço alguns shows, mas eu sou, de essência, do pagode mesmo. Pô, legal. Bom, a gente esteve aqui com a Lindinha, fera. E se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha pra todo mundo ouvir aí, curtir essa resenha. E é isso aí. Valeu, rapaziada. Valeu, Lindinha. Viu que filé. Ai, curte o canal do Filé. Filé é o cara, vê que é o negócio de Wesley e nada. Filé, filé. Filé de borboleta. Estamos juntos. Valeu, mano.